Para você que acompanha o Observatório da Televisão nas redes sociais e sempre acesso ao nosso site, não pode perder, hein? Cobertura completa sobre a Fazenda. Mais uma edição sobre o comando de Marcos Mion. Ele adiantou muitas informações. Aliás, ele e a direção do programa não revelaram nomes, mas garantem que polêmica não vai faltar. Terça-feira, 17 de setembro, às dez e meia, na Record. E você acompanha aqui, no Observatório, tudo sobre a Fazenda. Quais serão os nomes? Brigas? Polêmicas? Quem vai para a roça? Acompanhe! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.